Beleza? Tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Eu acabei de montar aqui um conjuntinho da Game of Thrones da Lego. Só consegui comprar esses mesmos. Agora bora montar aqui a coleção que eu traço pra vocês. Aqui é a coleção de Street Fighter. Aqui é o... Eu nem sei mesmo. Se souberem aí, vocês me ajudam. Bom, ele já veio praticamente montado, né? Graças a Deus. Porque colocar esses braços, cara, é super chato. Agora, olha aí o cabelo. Muito legal, muito bonito o bonequinho. Vamos lá. A garra... Agora eu vou botar essa garrinha aqui. Olha ele com a garra... Olha ele com a garra... Olha... Olha... Olha atrás do cabelo. Tá vendo? Agora eu vou botar essa garrinha aqui na frente. Agora eu vou botar essa garrinha aqui na frente. Essa garrinha aqui na frente. Não sei se o seu nome desse boneco de Street Fighter. Na verdade eu não sou muito fã de Street Fighter não. Mas eu comprei porque... Legal, né? Você colecionar, montar. Olha... Muito engraçado é um cabelinho desse. Olha pra aí. É só uma tira. Você chega aqui... E... Parece que é pra cá. Cara, eu tenho um dedo grande. Essas peças são pequenininhas. Pra mim, futucar elas é muito chato. Pronto. Esse tá montado. Olha a cara do doido, velho. E esse cabelinho aqui tá problemático, viu, velho? A saia deu menos trabalho de botar do que a capa. Pronto. Olha o cabelo desse doido, velho. Vem cá, rapaz. Aqui, rapaz. Aqui do lado do Seu parceiro, meu irmão Olha o gordinho, velho Do Street Fighter Esse Street Fighter já veio Era um mutado Esse aqui é o aquele japonês Gordinho Caraca Esses cabelinhos dele não querem encaixar não Tá igual aquele cabelo de Daphne Por que, velho? Sempre tem um boneco Que dá problema, cara Nunca Tem uma coisa simples, fácil Sempre tem umzinho que Dá um probleminha Aqui mesmo Esse daqui o cabelo não quer encaixar Acho que tem algum problema Deixa eu ver aqui Ai É, velho, não encaixa não Vou ter que colar Arranjar uma forma de colar esse cabelo Que pode, rapaz Bom, galera Bom, galera Por enquanto vai ficar assim Pra vocês, ó Melhor, você que vai ficar assim Tá gostando O que é isso? Que é isso? Que é isso? Não vai ficar assim Não vai ficar assim Não vai ficar assim Sem dólar Que viagem, mano O negócio não encaixa não Valeu, galera Deixa esse aqui Depois eu vejo Bora amar agora a branca Graças a Deus Esses daqui já vieram todos com os braços Encaixados Pronto, aí Quando o cabelo não dá problema Ó a branca aqui Bora encaixar ele aqui na plataforma Branca sempre com raiva Esse aqui eu também não sei o nome Esse não tem cabelo Esse é carequinha Bora ver aqui galera Pera se eu consigo colocar o cabelo desse aqui O cabelo desse moleque não encaixa por santo nenhum Bom galera é isso aí Espero que você tenha gostado aqui da coleção Misturado Street Fighter E Game of Thrones É isso aí galera Valeu Tchau